Transamérica FM, a sua rádio é onde você estiver, eu sou o DJ Guto Loureiro, você está ao vivo com a gente no melhor programa de música eletrônica do planeta, trazendo pra você sempre músicas ao vivo, mixagens estruturadas pra você curtir e dançar, beleza? Tava falando com o pessoal da internet, se você não tá com a gente ainda, vai pra lá, youtube.com.br DJ Guto, você pode curtir as melhores mixagens aqui com a gente. Vambora, uma hora direto, sem sair de cima, com o melhor da música eletrônica dos anos 2000, a partir de agora, super 2000 mix pra vocês. Vambora, começando com Benny Benassi. Pura música, segura, na violência, volume 10 Guto Loureiro Stains and flowers from the wind, we are lost and found, but love is gonna save us But love is gonna save us Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy, words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. 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 Música 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 Se inscreva no canal. Everybody else. Se inscreva no canal. 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 We just play. Se inscreva no canal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Boom boom boom, everybody let's have fun Boom 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 boom, come on now, in the sun Boom boom boom, everybody let's have fun Boom boom boom, come on now, in the sun Salato, rullarela, piccabella, piccabella, piccabella Salato, mozzarella, pizza, bella, piccabella Salato, mozzarella, pizza. Salato, mozzarella, pizza, bella, pizza, bella Salamima, pirita, pizza panza, dolce, chita Pula, pizza capriciosa, sule miomachetosa Madonna, che ragazza, sole mio, pizza pazza Tomaco, mozzarella, pizza, bella, pizza, bella Salami, macerita, pizza pazza, dulce, pizza La pizza capriciosa, sole mio, ma che cosa Madonna, che ragazza, sole mio, pizza pazza Oh, lele, oh, la, la, faccela vedere, faccela toccar Oh, lele, oh, la, la, faccela vedere, faccela toccar Oh, lele, vai così, oh, la, la, vai Oh, lele, vai così, oh, la, la, e vai Oh, lele, oh, la, la, faccela, pizza, bella, pizza, bella, pizza Salami, macerita, pizza, pazza, dulce, vitamina Esse é o volume 10 pela sua 92.9 Transamérica FM É só rádio onde você estiver Ai, ai, exagerei nas viradas aqui Muito obrigado pra todos, a todos vocês que estão curtindo a gente Pela Transamérica FM, é só rádio onde vocês estiverem Esse é o seu programa volume 10 Sempre ao vivaço, trazendo o melhor da música eletrônica Pra você curtir E também estamos ao vivo pelo youtube.com Barra DJ Cuto E lá temos uma galera curtindo O Gabriel, a Micaela, a Elisa, o Ronaldo Uau, uma galera curtindo aqui O Gayson, também está a Marcele com a gente O Reginaldo Uma galera curtindo lá no youtube.com Uau, uau!